Eu sou uma pessoa obcecada pela engenharia, sou fanático pela engenharia de bio, gosto e acho que é muito bom quando um dono de construtora, ele é também engenheiro não estou querendo dizer que você tem, o presidente da Cirela é um advogado e a Cirela faz obras maravilhosas, mas eu acho que quando o dono é engenheiro e gosta de engenharia, ele ainda se esmera mais Pode passar Bom, falando agora sobre o ano Esse empreendimento, ele tem uma característica que eu gosto muito de ressaltar porque poucas pessoas, talvez nem todo mundo que esteja aqui se lembre como era essa região há oito anos, há dez anos atrás Isso aqui era um espaço completamente degradado Vocês estão vendo isso aqui, esses casetas que tem aqui atrás São oitenta e seis ocupações irregulares que tinham nessa quadra Todos eles foram retirados pacificamente, através de indenizações, de negociações Algumas mais fáceis, outras mais complicadas Mas todos eles saíram daí pacificamente Vocês estão vendo que tem um veio preto ali dentro, que era o Riacho Maceió que corria ali Quando dava uma chuva muito forte, ele saia do leito, alagava a vizinhança A parte ali da beira-mar meio da avenida, a água transportava por cima da avenida Porque o poeiro que tinha passando para o mar não era suficiente para dar vazão à água Tudo isso foi resolvido através de um negócio chamado Operação Consociada Feita entre a Prefeitura de Fortaleza e a gente É importante ressaltar isso porque a gente sempre tem Não vou dizer a gente sempre tem, mas há sempre uma desconfiança De que todo o negócio entre o poder público e a empresa privada Tem alguém levando vantagem A gente é levado a pensar assim E essa é uma operação que só quem levou vantagem nessa operação Eu diria que foi a cidade de Fortaleza Porque trocou tudo isso que vocês estão vendo aqui Lixo, mato, o local aonde os assaltantes mirins que tomavam os cordões de ouro Pulando o pescoço dos turistas que passavam na beira-mar Corriam aqui para dentro para se esconder Tudo isso foi trocado, vocês vão ver aí na próxima imagem Por isso daqui, isso é uma foto real Onde você tem uma praça Onde hoje isso é local para o pessoal tirar foto de formatura O pessoal tirar foto de festa de 15 anos Tirar foto de casamentos Então é um outro nível e é um presente para a cidade de Fortaleza Porque tudo isso foi custeado e é mantido por esses dois empreendimentos Obrigado! Obrigado!